Olá, eu sou o Milho, que hoje vai falar do falso médico do Tik Tok, o cara que vivia no shopping por meses E ainda, a história da bebida que promete curar cachaceiro Assista o vídeo até o final, você vai ter certeza que depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando quanto você vai gastar com essa bebida Vamos ao vídeo Antes de começar das notícias, eu quero falar para você, assim que terminar esse vídeo, vá conhecer o nosso canal Lar Freak Lar Porque é lá que a gente está postando os daily vlogs, vídeos de dia a dia, vídeos de viagem, vídeos de culinária E recentemente estamos postando lá a nossa viagem pelo Egito, já saiu alguns vídeos, tem vídeo para sair ainda Vai lá e acompanhe conosco essa viagem, assim que acabar aqui, se inscreva lá e nos ajude a chegar a 20 mil inscritos, estamos quase Essa primeira notícia parece ter saído diretamente de um filme de comédia bizarro Em um shopping movimentado na China, em Xangai, seguranças recentemente encontraram uma pessoa morando lá Ah, essa pessoa vivia confortavelmente embaixo de uma escada por seis meses Aliás, mais de seis meses, se você ouviu certo, uma pessoa estava vivendo debaixo de uma escada num shopping por mais de seis meses Recentemente um vídeo viralizou nas redes sociais chinesas e nesse vídeo é possível ver imagens desse morador Essa pessoa não foi identificada, mas ela transformou um cantinho abaixo da escada em uma verdadeira casa Com direito a barraca de dormir, uma mesa e até uma cadeira de escritório Aí você fica pensando, eu não tenho isso na minha casa Pois é, ele tinha, né? Cadeira de escritório é caro Isso aqui, ó, para comprar essa cadeira aqui, tive que trabalhar uns meses, viu? A parte mais inacreditável é que ele conseguiu passar despercebido por todo esse tempo E você fica pensando, como que é possível um lugar cheio de pessoas como um shopping e cheio de seguranças Que eles não tenham notado alguém morando embaixo de uma escada por mais de seis meses Pois é, essa é a pergunta que todo mundo faz Mas tem um porém Essa história toma um rumo ainda mais estranho, digamos assim Quando a gente descobre que inicialmente um segurança tinha percebido sim Essa pessoa morando lá embaixo e queria expulsá-lo de lá No entanto, numa conversa com essa pessoa O segurança ficou sabendo que, na verdade, era uma pessoa que queria ficar ali Porque, segundo ele, era um lugar isolado e quieto para ele estudar para um vestibular Olha só O segurança, com dó, porque aparentemente a pessoa não tinha paz em casa Falou, então fica aí, estuda para as provas Assim que você fizer as provas, você vai para casa, tá bom? Beleza, combinado Mas a história não terminou aí Porque houve um plot twist Porque um outro segurança, recentemente, em 30 de outubro Redescobriu esse rapaz morando lá Redescobriu, né? Porque o outro já sabia, mas não contou para ninguém E ficou sabendo que alguém já tinha encontrado ele lá Que ele tinha prometido sair E não saiu Câmeras de segurança confirmaram que ele estava acampado por lá já há alguns meses As reações nas redes sociais chinesas foram as mais diversas possíveis Alguns o chamando de parasita Lembra do filme? Pois é E outros aplaudindo a sua habilidade de passar despercebido E ainda conseguir economizar o dinheiro do aluguel Por pelo menos seis meses, ele economizou o dinheiro do aluguel O que você acha que ele é o parasita? Igual do filme? Ou ele é um cara muito esperto que economizou uma grana? Agora vamos falar de uma história que parece também um roteiro de filme Mas é a vida real Vamos falar dessa pessoa que você está vendo Que é um influenciador sul-africano Metal Bogani Lani De 27 anos Que tem mais de 300 mil seguidores no Tiki Tiki E ele foi preso recentemente por supostamente se passar por médico E compartilhar conselhos médicos no Tiki Tiki Sem ter qualquer experiência na área Olha o perigo O cara com mais de 300 mil seguidores se passando por médico no Tiki Tiki Não era médico Ele ganhou fama na internet Quando ele disse que ele era um dos médicos mais jovens da África do Sul E ele contava para os seus seguidores que ele era um garoto prodígio Que ele pulou vários anos no ensino médio E se formou aos 16 anos Ele era tipo o Sheldon da África do Sul Frequentemente ele se filmava andando por hospitais Vestidos, sabe, com aquela roupinha branca de hospital mesmo Tinha até um estetoscópio no pescoço E ele sempre falava nesses momentos Que ele estava a caminho de atender pacientes E dava aí alguns conselhos médicos nesses vídeos Até aí ele não é a primeira pessoa que se diz médico Que faz esse tipo de coisa Construindo aí uma fanbase online O problema é que esse cara não era médico Ele fingia que era médico E no mês passado O Metal foi preso dentro de um hospital Em Joanesburgo Lá é dito que quando ele foi pego Ele estava usando uma roupa de moletom E uma máscara cirúrgica Mas ainda estava com um estetoscópio no pescoço Eu não sei se ele estava se preparando para gravar Ou tinha acabado de gravar Aparentemente não era a primeira vez Que ele se disfarçava de médico no hospital Já que alguns vídeos no seu perfil do Tiki Tiki Mostram esse mesmo hospital E ele andando por lá com a roupinha branca e tal Dessa vez ele foi pego Essa prisão ocorreu por volta das 8 da noite E é dito que ele tinha entrado nesse mesmo hospital antes Para criar conteúdo fingindo ser um médico E depois que ele foi preso Ele pediu para ir no banheiro E lá ele tentou escapar por uma janela Quem pegou ele na verdade foram os seguranças do hospital Esses seguranças perceberam que ele estava tentando fugir E aí chamaram o reforço Chamaram a polícia E ele foi pego novamente Porém esse cara já estava foragido há algumas semanas Depois de alguém denunciar anonimamente Que a sua carreira poderia ser falsa Quando ele postou vídeos falando sobre câncer Eu não sei se a pessoa entendia alguma coisa e viu que ele estava falando bobeira Ou uma pessoa talvez que estivesse passando por um tratamento E percebeu que ele estava falando bobagem Depois de todo esse rolo O Tiki Tiki acabou banindo A conta dele que tinha 300 mil seguidores Já que uma universidade E o conselho de profissões de saúde Da África do Sul Negaram que o Metal tinha Estudado ou era membro Dessas associações Porém dizem que ele fez uma nova conta E essa não é a pior parte dessa notícia Porque apesar dessas evidências De que ele se passava por médico E essas denúncias De que a carreira dele era uma farsa As autoridades dizem que não há evidências Para acusá-lo criminalmente Segundo o seu advogado de defesa Ele na realidade Estava apenas fazendo isso por entretenimento Que não há uma pessoa Ninguém Que ele tenha efetivamente atendido Como médico Então supostamente Ele não colocou ninguém em risco O que aqui no Brasil Eu acho que seria diferente Porém lá é dito Que ainda não há um caso contra ele No entanto Ele ainda não está livre Da história Porque as autoridades De qualquer modo Solicitaram investigações adicionais Para decidir se devem Ou não Criar um processo criminal Contra ele Possivelmente Como é um caso Que caiu na mídia A polícia Tome alguma atitude Mas segundo a BBC Se passar por médico Não é algo inédito Na África do Sul Na verdade Esse rapaz É um dos 124 indivíduos Presos por se passar por médico No país Nos últimos 3 anos Olha o risco De acreditar em tudo Que é postado Na internet Inclusive eu posso Nem ser eu Na verdade Agora Vamos falar de Uma coisa Que pode ser Que você queira Gastar o seu dinheiro Não é propaganda Porque o produto Nem foi lançado ainda Mas é algo Que promete Revolucionar as ressacas E tornar um dia Ruim pós-festa Como coisa do passado Essa bebida Que você está vendo É a Safety Shot Uma nova bebida Detox De álcool No sangue Ela está prestes A ser lançada Agora em 2023 E promete Reduzir O teor Alcoólico No sangue Em menos De uma hora Após o consumo E tornar As ressacas Coisa do passado Mas não é só isso Se você não sabe Existe um mercado Global Para cura de ressaca Que está crescendo Mais rápido Do que nunca E uma das empresas Mais promissoras Nesse campo É a que faz A Safety Shot Que anteriormente Se chamava Jupiter Wellness O produto Como eu disse Está programado Para ser lançado No quarto trimestre De 2023 Então agora Finalzinho do ano E é descrito Como uma completa Inovação No mercado de bebidas E o epítome Da inovação Das bebidas A sua fórmula Patenteada É dita capaz De reduzir Pela metade O teor Alcoólico No sangue De uma pessoa Em apenas 30 minutos Proporcionando Uma sensação Geral De bem-estar E reduzindo O risco De intoxicação Alcoólica E até mesmo Ressacas Segundo eles O produto É desenvolvido Com ingredientes Cientificamente Comprovados E é dito Funcionar Aprimorando As vias Metabólicas Que quebram Os níveis De álcool No sangue E criando Uma camada Protetora No estômago Para evitar A absorção De álcool No corpo Os ingredientes Seriam Uma seleção Personalizada De vitaminas E minerais E ele reduz Então os níveis De álcool No sangue Mais rápido Supostamente Do que Qualquer outra Cura Para ressacas Enquanto ele Aprimora A clareza Mental Ou seja Dito que ele Desbebedifica A pessoa Em 30 minutos Ainda de acordo Com a empresa Que fez esse produto Ele estará disponível Nos Estados Unidos Ainda em dezembro Desse ano Com a expectativa De que Assim que As pessoas Consumam esse produto Ele se espalhe Para o mundo inteiro O produto Será vendido Em uma latinha Que é vendida Por 4 dólares E 99 Ou 4 latas Por 19 e 99 E inicialmente Vai ser vendida Em farmácias Nos Estados Unidos Em breve Vai estar nas lojas De conveniência Também Por que não Se é para Desbebedificar A pessoa Empresas Tentam promover A cura Definitiva Para ressacas Há anos E esse promete Funcionar O que a gente Só vai saber Depois que alguém Testar Na vida real Sem propaganda Comente aqui embaixo Se você tomaria Se você queria ser Desbebedificado É assim que fala Existe essa palavra Enfim Você imaginar Que tinha um cara Moura debaixo da escada Do shopping Que o médico Do tiktok Não era médico Coisa nenhuma E que agora inventaram Uma bebida Que desbebedifica Não é para ser engraçado Mas Quem manda a vida Ser uma comédia Deixa o seu like Se está assistindo Os vídeos do canal Até o próximo vídeo E tchau